Música Futebol da Quebrada, tamo junto e misturado aí Você vai curtir aí, é a Primavera, aqui do Parque Primavera E os Sete Pais aqui da Pedreira Quem perder sai, hein Tudo ou nada hoje aí Vamos ver, rapaziada Se inscreva no canal aí Dá aquela força pra nós, dá aquela moral Entendeu? Tchau 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 Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!